Pensa no acorde maior 7, dominante. Agora pensa nos intervalos dele, tônica, terça, quinta, sétima, tônica, terça, quinta, sétima, tônica. Se você pegar, começando a partir dessa nota aqui, que é a terça do sol, e fizer um arpejo dele, um arpejo diminuto. Vai dar a nota parecida com o sol, aqui é o sol, e aqui é o si diminuto. Agora se você fizer esse acorde meio diminuto, dá a nona do sol. Então se você fizer um arpejo, meio diminuto, começando da terça do acorde, ele vai caber certinho, né? Vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma base no acorde de sol. Fiz o arpejo do sol, né? Agora se eu fizer meio diminuto aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto Deu certinho, né? Então, se você fizer um arpejo meio diminuto começando da terça de um acorde dominante, fica legal.